Hoje o Aue veio visitar a única fábrica de instrumentos de sopro da América Latina. E eu tô com o Mário aqui, que é o gerente, e vai falar com a gente. Eu tô vendo aqui uma infinidade de instrumentos, achavam que era sax, trompete, pelo jeito o espectro é bem mais amplo. A gente fabrica toda a linha de instrumentos de sopro de metal, com ênfase mais no instrumento de bocal, de palheira. Que instrumento é esse aqui, por exemplo? Por exemplo, esse é um trompete, é um trompete triunfal. Ele tem a mesma afinação do que o trompete convencional, o subemão, só que ele tem uma construção diferente. Então o desenho dele é diferente. Só o desenho, a afinação dele é mesmo. O que mais você achava legal a gente mostrar? Aquilo ali, eu acho que eu já vi o Jus Suárez usar um desse aqui, não é? Exatamente, esse é um pocket trompete. Pocket? É, pocket. E também é a mesma coisa, só que muda o desenho dele e a configuração dele. É um trompete de bolsa? Mas como, exatamente, trompete portátil. Portátil. E aqui? Aqui são os trombones. Também na linha de trombones a gente tem diversos modelos com pequenas peculiaridades, pequenas diferenças, para proporcionar para o nosso cliente, os músicos, todas as possibilidades que ele necessita. Entendeu? Então a gente procura diversificar ao máximo para atendê-los a todas as necessidades que eles possam vir a ter. E a matéria-prima usada para fabricar esses instrumentos aqui, é nacional essa matéria? É nacional. A matéria-prima básica é o latão. O latão. O latão é uma liga de cobrezinho, né? E que além de possuir características acústicas boas, ela apresenta também boas características mecânicas, para a gente poder conformar e a partir de uma chapa conseguir chegar nesse... Então, quais são os processos, então? Ele vem numa chapa ou então num tubo... Exatamente. Basicamente, a gente utiliza os materiais em forma de chapa ou tubo. E começa numa fase de corte, onde essas chapas são cortadas e soldadas, e depois vai passando por processos de conformação, de arredondamento, repuxo... Na primeira etapa seria o corte. Seria o corte. A partir da solda, vamos para o arredondamento, depois o repuxo, depois do repuxo vamos fazer as curvas. E é um barato assim que parece que o arredondamento é feito meio que artesanalmente, muitas etapas de um instrumento de sopro. É, exatamente. A fabricação de instrumentos de sopro, no caso de metal, envolve... Tanto envolve a tecnologia de ponta, né, como usinagem, torno, comando numérico, como operações bastante artesanais, que dependem muito da habilidade do operador, né, e do treinamento, da vivência dele dentro da operação. Depois do repuxo, essas peças vão ser dobradas, onde nós vamos fazer as curvas, né, e depois das curvas já entra na fase de acabamento. Aí passa por um lixamento primeiro, com várias granulometrias diferentes de lixa, depois dessas lixas a gente faz um primeiro polimento, que a gente chama de polimento primário, que vai eliminar os riscos dessas lixas. A gente vai obter uma peça semi-acabada. É, Gina, qual é a tua função? Aqui eu tô vendo você passar paninho, olha, você tá inspecionando, é isso? Isso, inspecionando, arrumando defeito, é defeito, marca, dá uma marcadinha, volta pra lá, o pessoal dá uma retocada, aí volta novamente pra mim, aí eu reviso, aí se tiver tudo ok, eu passo pra frente pra laquear. Quantos instrumentos passam pela sua inspeção aqui por dia? 130, mais ou menos. 130? 150, mais ou menos. Música Música Quer dizer, você já verificou as válvulas e tal, se tem vazamento, vazamento, os vícios que estão ok se estiver funcionando. No que ele estiver ok, a gente tem um cartão, tem um controle que é anotado todas, se tiver algum defeito ele volta para a montagem. No que ele estiver ok, a gente assina e toca no caso do instrumento e manda para a embalagem. Você vai tocar bom, a gente vê. Música Quantos instrumentos de sopro são fabricados aqui na Averil? Música Embora tenha a mesma afinação, né, você falou, existe em tamanho. Se a gente for considerar todos os modelos, a gente pode dizer que estamos produzindo hoje em torno de 250 a 300 instrumentos por dia. Por dia? Por dia. Por dia, de diferentes modelos. Diferentes modelos, a nossa linha de produção é diversificada. Obrigado, Mário. Mário nos atendeu muito bem aqui na Averil. Mário nos atendeu muito bem aqui na Averil.